E aí e você tá percebendo este essa umidade rosa no meio da tela aí vem aqui assim ó e quem acompanha esse canal já deve ter conhecido este é um radiador de caminhonete aqui neste canal você já aprendeu algumas vezes que radiador de caminhonete tem que ser trocado por tempo alguns duram mais outros duram menos mas em geral radiador de caminhonete dá problema Olha isso o vazamento de radiador e mais não é uma Hilux se vocês estavam achando que era um Hilux não é é uma S10 uma S10 flex e está com vazamento no radiador dentre outros problemas que tem relator temos esse aqui ó tá vendo aí muito bem Guilherme explicar para vocês como tem uma pancada aqui nesse feio de aço que até fundou para cima a gente tem que descobrir se essa pancada afetou se o radiador ou se o radiador está com vazamento espontâneo Beleza mas isso você só vai descobrir assistindo o vídeo até o final e após a vinheta e aí senhoras e senhores saltações aqui que vos falam né então o chapéu olha os dois chapéus novo aí olha 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 aí olha aí viram aí agora o chapéu do soldado mesmo aqui agora não do sargento que é o chapéu do sargento né você é do sargento sargento isso ó ó ó ó ó ó ó eu já tô agora você não cai mais dentro vocês viram a fatiqueza deles hein e viram muito bem Guilherme como vocês acompanharam aí vocês acompanharam aí na introdução do vídeo uma S10 com problema de radiador Guilherme sim S10 com problema de radiador já foi tirado e já tá lá no teste do radiador lá na casa do radiador eu tive que chegar aqui agora já tiraram porque eu te vi isso era mais rápido tem alguém querendo fazer fatiguinha tá aqui ó porque porque aquele folia ó ó ao ó ó ó ó ó ó ó o ó ó é ó olha cara olha aqui ó a folia olha folia aí e muito bem Guilherme a revisão deste teste 10 começou ou me tornar a seguir onde quero vazamento aí Onde era o vazamento do radiador, você chegou de ver? Não, o cheiro que viu O cheiro que era o vazamento, que estirinha? Vazamento Na colmeia Na colmeia mesmo? Ou não foi pancada não? Ligou a câmera, ó, gente Lavando o pneu do S10 Pra balancear, né? Protocolo AG, gente Olha aí Então o radiador dela foi removido, tá vendo? Removido o radiador Aí vamos fazer a limpeza do painel frontal da caminhonete Aqueles revistas que vocês conhecem Aqui, ó Vamos lavar toda essa frente aqui Vai trocar óleo, filtro Vamos ver o S dela ali 89.318 km 2020 E vai trocar aditivo Guardar o Aditivo do radiador, que tirou o radiador fora Guardar o B12 Plus Flex Filtro, filtro Jogo de pastilha Jogo de vela Óleo do motor Spray e serviços Rodízio e balanceamento Olha aí E eu acho que vai fazer alinhamento também Deve fazer alinhamento também, guerreiros Vou confirmar com vocês Então, ó Milionário tá desmontando a frente Que vai fazer o painel frontal aí, né? Então vamos lavar aqui O radiador Já foi pra cá de radiador Certo? Já foi pra cá de radiador Fazer o teste lá E aí vamos fazer uma revisão, ó Alinhamento do filtro de ar já tá removido aqui Velas, óleo Nota 10, né Guilherme Então, olha aí, ó O pessoal sempre pergunta de S10 Flex Tem que chegar o radiador lá da casa lá Vamos ver se ele Qual que foi o problema dele E informa com vocês, beleza? Ó o outro apresentador aí Fully Tchau Tchau Vou resumir em uma palavra Nota 10 Muito bem senhoras e senhores Está aqui feita a lavagem Do painel frontal da S10 Flex Olha aí Lava-se a frente todo aqui O radiador foi para a casa de teste Lá do radiador, certo? Dá uma olhada aí guerreiros Nota 10 Aí estamos fazendo a nossa parte aqui Da parte mecânica De revisão Velas novas, não se esqueçam Guerreiros Impressionante Vela, tem que ser NGK Eu não ganho nada de NGK Viu NGK, dá pelo menos nosso boné para nós em NGK Só que todas as vezes que eu não usei NGK Tive problema Até com vela denso eu tive problema Porque a vela denso é muito cara E teve cliente que reclamou A vela denso Aí a NGK tem um preço justo Qualidade Indiscutível As outras marcas Guerreiros Não vou citar nenhuma aqui Eu não recomendo Coloca NGK E resolve o seu problema Beleza? Falando nisso Olha o vídeo aí Que eu pedi para o rapaz do radiador Mandar para mim Eu pedi Me grava o vídeo aí Manda para mim aí Então assiste aí Esse vídeo que ele me mandou Lá do teste do radiador da S10 Assiste aí Teste de pressão do radiador da GMS10 Resentou vazamento na pedra canaleta Na primeira canaleta Já tem cinco pedra a mais Somente o vazamento Precisa fazer folia? Não O Luciano Soares falou assim Foi o MIG mesmo que fez folia de derrubar aí Foi o MIG ele falou Não foi, não foi, não foi Ele falou que foi o MIG Não foi, não foi, não foi, não foi Gostaram do nosso Vamos agora Então tá bom A gente acredita Tá bom, tá bom Gostou do nosso chapéu do sargento? Chapéu do sargento Eles gostaram? Agora temos a bonha do comandante Capacete de soldado E o chapéu do sargento Gostaram? Gostaram Pois bem, guerreiros Viram o vídeo aí? Gostaram do vídeo? Então vai ser dessa maneira Pessoal lá Põe num tanque de água Dá pressão E vê onde estão os vazamentos Viu ali Um vazamento que parece que é espontâneo O cliente escolheu Mandar arrumar o radiador Eu falei Vamos tirar Mandar pro teste Espera um pouquinho Mandar pro teste Aí o cara do radiador Que vai dar o parecer dele Ele falou que arrumando fica bom 90 mil quilômetros Não tem o histórico De S10 Flex Com 90 mil Estourando o radiador sozinho Como vocês viram Aquele amassado Petit Aço Mais a sujeira que tinha E mais tudo Talvez pode ter sido uma pedra Que ficou ali Uma sujeira Alguma coisa Como aconteceu naquela Hilux Lembra aquela Hilux Que as pedras furaram? Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui De uma Hilux Que furou com pedrinhas ali Pode ser o mesmo caso Pode ser o mesmo caso aqui Como não tem histórico Vou mandar arrumar Mesmo com 90 mil quilômetros E vamos monitorar As caminhonetes aí Beleza? Já é cliente chegando Na cidade Que a gente vai Vamos fazer mais serviços Nessas S10 aí Show de bola? Show de bola É isso aí Já deu like? Pede o like Pede o like Ah, tá o like Não, não vou cair Aqui na S10 Vamos fazer a limpeza Do tanque Guilheridas Vocês sempre perguntam Se o tanque de S10 De cabana de flex Suja tanto quanto a diesel Olha lá no fundo Vocês conseguem ver Uma sujeirinha lá no fundo? Então E tá aqui o módulo Do Desse combustível Olha aqui Daqui a pouco A gente vai desmontar Essa Essa parte aqui A bomba A boia Vamos tirar aqui E vamos dar uma olhada Na sujeira aí dentro Beleza? Aqui na S10 Olha aí O MIG Tá vendo? Vamos desmontar aqui O tanque foi removido dela Estamos esperando o radiador chegar Esse cliente que reclamou de falha Mas ele falou Ó Estava falhando Aí parou a falha E eu falei Cara Então tá na hora De fazer uma revisão Na parte de ignição Da sua caminhonete Que é velas Filtro E essas coisas E uma limpeza do tanque Colocar um combustível novo Que ele falou Que começou justamente Após abastecer com gasolina Vinha usando álcool Colocou gasolina E a partir dessa troca De combustível Ele sentiu Essa 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 falha E depois voltou ao normal Então tinha coisa relacionada A combustível Portanto Limpeza do tanque Troca de filtros E Isso que vocês estão vendo aqui Com o apresentador MIG Agarrado na orelha Muito bem guerreiros Eu tive que dar uma saída Mas o milionário Já montou o tanque ali O módulo tá no lugar Já lavou o tanque certinho Cês tão vendo Tava montando aqui agora Inclusive o módulo Da bomba Olha ali A vaselina Vai fazer aquele encaixe Da borracha Aqui E Tô pegando Certo E aí Guerreiros Eu tiro uma foto aí Do módulo Como é que tava Dá uma olhada Como é que tava Esse módulo aí Pra você ter uma ideia Da sujeira Que fica aí Dentro de um fio de combustível Flex Olha aí Beleza Guerreiros Então é isso Essa é a quantidade De sujeira Que fica no filtro flex Tá lá Trocado aqui E a gente vai botar O tanque pro lugar Show de bola E aqui guerreiros O seguinte Olha aí A parte do radiador Tá lá na casa de radiador Fazendo reparo E vamos Montar aqui Limpar Tirar esse barro daqui Vou tirar esse barrão daqui Você já conhece Protocolo Águia né Olha isso aí O tanque Fica nesse Local aqui ó Tem meu ouvido Top Gun Show de bola Top Gun Vem com medo Após a vinheta E aqui está o radiador Após o serviço De vedação Limpeza Teste Envalidamento Certo guerreiros Essa parte Que tá em cima É a parte de baixo Tá Ele tá de cabeça pra baixo Pra esperar pra vocês Como vocês viram Naquele vídeo lá No teste do radiador Ele deu mais ou menos Desse lado aqui Assim ó Aí eu falei Com o pessoal Fizeram a vedação Na caixa Até que a marca Do alicate Tá vendo A marca do alicate Aqui ó Olha lá O alicate Mordeu aqui Tira Encaixa A caixa Novamente Encaixa a vedação Beleza E aí Foi feito O serviço Aqui no radiador Aqui no radiador Certo E aqui guerreiros Tá vendo Essa entrada Aqui Aqui Uma entrada Aqui E uma saída Vem aqui Metálica Esse aqui é a parte Debaixo do radiador Tá Então radiador Obviamente Isso aqui é a parte Debaixo Coloquei pra cima Pra mostrar pra vocês É aqui Que eu falo Pra vocês Que entra o óleo Do câmbio Aqui E sai Aqui Entendeu Que o óleo Do câmbio É resfriado Aqui Junto com Arrefecimento Então o óleo Entra aqui Sai aqui Entra aqui Sai aqui Junto com Arrefecimento E aqui dentro Tem uma serpentina Vamos dizer assim Vamos chamar aqui De serpentina E aí Essa serpentina Essa serpentina Quando fura A água Do radiador A água Passa Pra dentro Do câmbio E aí Estraga o câmbio Por isso Você tem que Estar sempre De olho Se tiver vazamento No seu Se você tiver Um carro automático E a água Começar a baixar Dá uma olhada No olho do câmbio Se não tá Indo pra dentro Do câmbio Que aí No começo Você consegue Só trocar A ruma Onde tá A fonte De vazamento E faz A troca de óleo De câmbio Você não perde Um câmbio Agora já vi Acontecer de caso De entrar tanta água Que estoura o câmbio E aí é perca total Tem que trocar O câmbio Beleza Guerreiros Beleza Então é isso aqui O radiador Tá pronto pra voltar Passou no teste O pessoal Da casa De radiadores Falou que Pode montar E tá com 90 mil quilômetros E como diz Durante o vídeo Não tem histórico De Daqueles furos Espontâneos Que acontece com a Hilux Beleza Então vamos colocar aqui Aditivo E vamos Monitorar esse caminete Show de bola É isso aí Guerreiros O apresentador Mi Muito bem Guerreiros S10 Flex Serviço de limpeza De tanque Velas Radiador Balanceamento Vocês viram As rodas sendo lavadas Para balancear Estão vendo Guerreiros Protocolo Águia Eu acho interessante Esse sistema S10 Você abre a porta Olha o vidro Fica olhando o vidro Aqui Olha Você abre a porta Olha lá Vidro baixo Aí você fecha Ele sobe Interessante Interessante Guerreiros Então vamos lá Vamos dar aquele Confere aqui na frente Vamos escutar essa melodia Desse motor flex Aqui Motor flex De alta cilindrada Ou melhor Motor Ciclo Auto Vamos lá Vamos lá Estou segurando Muito bem Guerreiros Olha aí Aqui você vai Olha o protocolo Águia Moldura do motor Limpa Está vendo Aditivo do radiador Trocado Baradal Alojamento Filtro de ar Trocado O radiador Vocês viram Lavado Foi até para casa De radiador Testou Lavou Tudo Você que fez A vendação dele Certo De rios E aqui A gente Quando o caminete Chega nesse ponto Aqui fica Que você vê Realmente Foi feito Serviço O protocolo Águia E eu preciso Que alguém Dê partida Para mim Deixa eu ver Quem que eu vou Chamar aqui Para dar partida Guerreiros Vamos ver Aqui Olha aí Olha um tanquezinho De guerra Aqui Dá partida Aqui Para mim Tanquezinho De guerra Ali Guerreiros É Tios Fez aí As trocas De óleo Filtro Só Carro Cento e centos mil Impressionante Vamos lá Vamos escutar a melodia Vamos escutar a melodia Acelera E olha o que interessante Aqui Olha a água Circulando Olha o sistema De arrefecimento Circulando a água Vai lá Acelera Fest Deck E olha o que interessante E olha o que interessante Ajuda a água Ajuda a água E olha o que interessante Beleza! É muita melodia! E assim nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, limpeza do tanque, vocês viram a limpeza do tanque, vocês viram a sujeira que tem no copo aí, essa foto aqui que o milionário tirou, olha essa foto aí, olha bem no fundo lá, viu a sujeira? Então aqueles, até tanque flex também, que é bom periodicamente fazer uma limpeza, nesse caso aqui específico, 89 mil quilômetros, 90 mil, a gente arredonda para cima, o apreciador querendo aparecer no vídeo aqui, vem aqui, vou me encostar aqui, senão você me derruba, vai! Não, não vou te levar! Não, mas eu vou garantir ficar aqui! Mas não vou! Então aqueles, vocês viram ali? Então, tanque, é algo que você precisa periodicamente fazer limpeza, tá? Sempre, olha aí que ele deu barro! Agora você não derruba não, tem que gostar daqui ó, tem que gostar do pneu, você não vai derrubar não! Não, mas era só pra mim ver, mas que ela usava... Não, era pra ver não, você derrubou, faz isso, você derrubou sim! Ah, do meu! O Luciano falou que você derrubou! não foi sim, falou não foi, não foi não foi, não foi tá bom, tá bom muito bem guinheiros, com todo esse vídeo pessoal pedindo caminhonete flex, olha aí 90 mil quilômetros e praticamente só, vocês viram, vocês acompanham somente pastilha feito pastilha, algumas coisas nada fora do normal, revisão basicona de 90 mil, chique show então é isso aí, boa caminhonete boa opção, as opções que eu sempre falo pra vocês Hilux, S10 e Triton, na minha opinião as três melhores que você tem que transitar entre elas, se quiser trocar de caminhonete beleza? beleza e assim, nós temos mais um vídeo do BDA o seu canal de caminhonetes que lá se ah, não vai me derrubar eu sei, só tô fazendo não, basta de fatia águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo, se Deus quiser e aquele abraço garra na olhada do migui não sei não sei não sei não sei Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma